A multidão de torcedores ainda procura por ingressos, sem encontrar. Lá dentro, 53 mil torcedores fazem festa, principalmente os São Paulinos, que assistem a um tricolor mandando no primeiro tempo. Só Miller tem duas chances para abrir o placar. Ronaldo se sai bem nas duas. Na segunda, o goleiro ainda tem a ajuda de Elias. O Corinthians só reage individualmente. Primeiro com o Marcelinho, num lance que Zete não segura. Depois é Viola que invade a área e erra o chute. O São Paulo é mais objetivo, por isso marca. Miller recebe na esquerda, ajeita e cruza. Palinha apenas desvia de Ronaldo. 1 a 0 São Paulo. O Corinthians tenta reagir. Viola tem boa chance, mas chuta em cima de Zete. Mas num contra-ataque rápido, de poucos toques, a bola vai até Euler. Ele cruza, Moacir tenta cortar e acaba ajeitando para Leonardo, que enche o pé. 2 a 0 São Paulo. O Corinthians volta para o segundo tempo arriscando, na base do tudo ou nada. Sai em burro no meio campo e entra o atacante Marques. O São Paulo ainda mostra a força. Leonardo acerta o travessão de Ronaldo. Mas é só. Dali pra frente, o Corinthians manda no jogo. Para desespero de Telesantana. Gralac cobra a falta e exige esforço de Zete. O Corinthians aperta. Viola bate rasteiro e Zete pega com facilidade. Continua a pressão corintiana. O incansável Tupanzinho sofre falta na entrada da área. Gralac manda uma bomba e faz 2 a 1. Veja nessa imagem do cinegrafista Reinaldo Cabreira, a felicidade da torcida no momento do gol. Essa explosão de alegria não para mais até o final do jogo. Nem a expulsão de Elias tira a fé da fiel. E ela é recompensada. Mesmo com jogador a menos, o Corinthians chega ao empate. Marcelinho recebe na ponta e cruza rasteiro. Tupan é mais rápido que Zete e faz 2 a 2. Aí o delírio é total. Antes de terminar, Miller e Gralac trocam tapas e são expulsos. O jogo fica tenso, mas o resultado não se altera. 2 a 2. Um empate que para o Corinthians tem sabor de vitória. O que mais surpreendeu nesse empate foi o tanto que o Corinthians correu no segundo tempo. Afinal de contas, o time chegou de uma excursão do Japão apenas 2 dias e estava bastante cansado. A explicação para isso, segundo os jogadores, está ali, ó, nas arquibancadas. Sem dúvida, é o décimo segundo jogador. E a torcida é sempre maravilhosa do Corinthians porque quando começa a cantar esse enredo maravilhoso da Gaviões... Canta um pouquinho para a gente aí, Viola. Como é que é? Vou, vou para a Bahia, acende a chama, o terreiro de Aiá. Então todo mundo se acende aqui dentro de campo e não tem pra ninguém. Vou, vou para a Bahia, acende a chama, o terreiro de Aiá. O de Aiá é a força da magia que se arrepia e se espalha pelo ar. Eu vou, eu vou, eu vou... E veja a seguir, a torcida do Paulo... Foi falta, Coimbra. Lá vai ela. Olho no lance. É do Corinthians! E foi, 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 foi ele! Kralak, o craque da camisa número 3. Tirada de jogo foi feita pelo Marcelinho, encontrando naquele lado o Amarco. Ou a Zé Elias. Marcelinho do lado de Cã, Marcelinho do lado de Cã, Olho no lance, bate! É do Corinthians! E foi, 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 foi ele! Foi, 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 foi. O craque da camisa número 10! Tchau.